Um, dois, três, quatro Sim, eu estou tão cansado Mas dão pra dizer que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas, meu casaco de general cheio de anéis Eu vou descendo por todas as ruas, eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio, aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus E não me importa, e não me importa não É minha honey, baby Baby, honey, baby É minha honey, baby Baby, baby Baby, honey, baby Sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer que eu estou indo embora Talvez eu volte Um dia eu volto, quem sabe Mas eu preciso Eu preciso esquecer lá A minha grande A minha pequena A minha imensa obsessão A minha grande obsessão A minha honey, baby Baby, baby Honey, baby Honey, baby Baby, baby Honey, baby Sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas Meu casaco de general cheio de anéis Eu vou descendo por todas as ruas Eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio Aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro Eu não preciso de muito dinheiro Graças a Deus Eu não me importa E não me importa não A minha honey, baby Baby, baby Baby Honey, baby A minha honey, baby Baby, baby Baby, baby Baby, baby Honey, baby Uh... Э? Uma... Eu vou... Um... Ah... Ah Não... Oh, 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 oh...